A direção do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, Parnaíba, registrou um aumento significativo na taxa de atendimento entre os meses de fevereiro e março de casos que, segundo a direção, poderiam ser atendidos nos serviços prestados pelo pronto-socorro municipal da cidade, ou mesmo em outros setores da rede pública de saúde. A gente tem um contraponto que é uma elevada demanda de pacientes com casos mais leves, que poderiam ser tratados na unidade básica de saúde ou no pronto-socorro municipal, que são pacientes, por exemplo, com febre, uma febre que dá para controlar com antitérmico, ficar em observação e tomar medicação, sair até com a receita, no caso do posto de saúde, eles são medicados, liberam medicamentos e tratam em casa. E, ultimamente, a gente tem recebido muitos pacientes com dengue e pacientes que precisam de exames, precisam controlar, ter um controle através de exame, da questão do hemograma. Então, são pacientes que precisam estar internados. Então, o que a gente tem observado? Que a gente precisa redirecionar os atendimentos da nossa rede de saúde para que seja organizado ao atendimento do hospital de seu, atender mais aos pacientes graves que realmente não têm para onde ir. E, em contraponto, esses pacientes que podem ser atendidos na unidade básica de saúde com a menor complexidade ou no pronto-socorro municipal, que eles sejam atendidos lá e, se precisar evoluir para algum caso mais grave, acompanhar, aí seria encaminhado para o hospital de seu. Segundo a direção do EDA, esses atendimentos acabam por congestionar a resolutividade de pacientes que chegam de forma mais grave nas dependências do de seu. De 50% a 70% dos atendimentos aqui do EDA são de pacientes com a classificação verde, um paciente que poderia ser atendido em outro ponto da nossa rede, um paciente que não tem grandes complicações, que é um paciente que é atendido e retorna para casa. A gente vai ter um tempo de espera maior para os pacientes não graves. Por quê? Porque a gente vai direcionar o nosso atendimento para quem é prioritário. E a prioridade aqui não é ordem de chegada, a prioridade é gravidade. Então, um paciente que sofreu um tiro, um paciente que está com a perna quebrada, que precisa de uma intervenção agora, de emergência, ele vai ser atendido. E quem chegou com uma febre baixa, quem chegou vomitando, que está com a classificação que poderia ser atendido no pronto-socorro municipal ou ainda se for mais leve no PSF, ele vai ficar esperando por muito tempo. Segundo informações do diretor do Setor de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, pronto-socorro SAMU, Paulo José dos Santos Araújo, Paulo Careca, os atendimentos no pronto-socorro municipal seguem sendo realizados de maneira contínua, com acompanhamento médico de diversas especialidades e realização de exames. Porque aqui o povo da Panaíba, infelizmente, não sabe o que é urgência e emergência. Ainda tem esse lado também. Não é culpa dele, não sei porquê, nunca foi. Então não sabe o que é urgência. A urgência é aquela urgência mesmo urgentíssima. O cara vai estar com a dor de três dias, quatro dias, com a dor de cabeça, ele vem de madrugada. Não é mais urgência, mas vem e aí vai ter que ser atendido. Então isso o pronto-socorro faz. Inclusive nós estamos com o laboratório lá no nosso anexo hospital no Setor de Fátima, que esse hospital lá é o anexo do Diceu. Nós estamos com o laboratório anexo ao hospital e estamos com o ambulatório também só para fazer a investigação de dengue, chicugunha lá. Nós do pronto-socorro, nós estamos com o ambulatório e laboratório para fazer os exames se for necessário. Hoje nós estamos atendendo 420, 480 pessoas diárias. Nós temos dois médicos 24 horas aqui atendendo, temos dois médicos 24 horas no SAMU atendendo, certo? E a demanda está grande e as dificuldades são grandes. Medicações, nós sofremos falta de medicações. As empresas não têm o remédio para vender. Isso está acontecendo em Parnaíba, no Diceu, está na Colônia, está no pronto-socorro, está na Santa Edivis, está na Santa Casa, em todos os hospitais não tem medicamento. A altura que era para ser. Então, muita gente reclama, mas é porque tem que entender que a culpa não é de ninguém. Eu não estou botando culpa aqui em Diceu e nada não. Estou botando culpa na matéria-prima que nós não temos para receber.